Falei me complicar porque você é básica Para de alfinetar, Matheus Não tô alfinetando, eu sou um comentário Básico tanto quanto Deixa os comentários básicos pra quando a gente estiver pronto Caiu os espíritos possessores vão tomar conta de mim E eu vou receber a Bia Trepadeira Buraco Cheio O nome foi maravilhoso Eu gostei tanto da maquiagem que eu fiz do Super Pop Acho que não fica tão legal, né? O que foi? O que foi? O que foi? Cor dessa estação O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Vamos lá. Vamos lá. Mas eu sou tão bom que até o dedo dá um jeito. É. Mostra aí, meu maleta. Qualquer maquiador de bom gosto, vai saber que as minhas paletas da Fiolox tá caro, que tem maquiagem de boa qualidade. Mas é que tomar drag queen não precisa de muita coisa. Ela tem que saber, é daí, pra ir com a maquiagem que ela tá normal. Não precisa de muita coisa. 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 Quem é o queixo? Ai, fia, quem é o queixo? Precisa. Ei, Elio. Já já eu começo a cantar essa música no Paranás. Esquecemos da trilha musical, então... Alguém tem que cantar. Eu não sou nada bom nisso, então... Melhor não. Melhor não. Muitas vezes você vê umas bichas com umas maquiagens lindas. Uma sombrancelha. Uma sombrancelha horror, olha. Sombrancelha, Matheus. É 50% de uma boa maquiagem. É o que acaba dando expressão ao rosto, né, então. Anotaram aí, meninas? Comecem a dar o nome na sombrancelha. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Porcão. Ah, mas é isso. Não precisa de muita coisa, não. Questão de beleza? Quase 4 horas da manhã eu já estou pensando em beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E com pouquíssima coisa, rapidinho também, ela com uma bicha tão quente, né? Pouquíssima coisa ela consegue ficar melhor. Ela aberta umas matérias incríveis. Tenho que falar da Leona. Cada vez que a bicha começa a colorir o rosto a gente se surpreende. Acho que é só. Pra mim. Acho que é só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.